Pera aí, vou apoiar ele aqui pra você ver as costas dele. Aqui ó, deixa eu virar ele. Olha lá, olha aqui Renato, dá uma olhada. Olha aí, olha aí. Olha a música que eu tô vendo essa carchaça. Certo, hein? Ela é definida, pô. Ih, parece que ela é magra mesmo, né? Dá uma olhada, a carchaça. É o estilo dela, né Renato? Ah, é, né? Vem, Guilherme. Tá sentindo o cheiro do seu cachorro. Aqui ó, Guilherme, aqui ó. Gostou na cabeça, né? É, ele tá sentindo o cheiro do seu cachorro. Olha o outro lá. Guilherme, Guilherme. Vem, Guilherme. Parece tudo. Parece tudo. Vem, Guilherme. E aqui é só, né? Não é, não, não é, não é, não é. O Guilherme tá gordo, velho. Tá? O Guilherme tá gordo, tem que ter um regime dele. Será? Tá muito doido. Tá não, velho. Ele tá começando a perder a cintura já. É? Aí, os dois aí, tira os dois aí, ó. Vai. Ai, Deus doido. A senhora não gosta que ela mostra a carcaça. Olha os musculaturas desse cachorro a perna. Pai. Tá ficando meio obesão. Eu tenho medo de cachorro grande, mas eu tenho medo de cachorro pequeno. É tudo lindo. Não vai pular aí, não. Tá fazendo isso? Vem. Olha aí a musculatura, ó. A savana é show, hein? Show. Vem aqui. Pula. Tá bonito também, tá rindo. Olha lá. Ainda tá velha, tá presa? A galera. Vem. Saskia. Saskia. Ela tá com o cachinho inchado, cara. O Guilherme tá meio obesão já, né? É? Ele já tá... Ele já tá... Tá bonzinho. Tá bonzinho ainda, mas ele já tá começando a passar, né, velho? Tá gordo, ó. Não? Não, pega a bucha. E quando ele tá mais, 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 mais fino um pouco, ele é mais bonito, né? Mais, mais definido ainda. Igual ela aqui, né? Uhum. Moleque! O Guilherme! Psss! Psss!